E aí galera, eu sou a Paulo Hunter e seja muito bem-vindo ao canal Super Hero. Galera, estamos aqui para mais um gameplay de Injustice 2. Dessa vez eu vou trazer a gameplay do Darkseid. A gente vai jogar com ele no modo luta única, pra ver como que tá o personagem e tal. Porque se você ainda não assistiu, eu ganhei uma caixa-mãe da Warner Bros. E nessa caixa-mãe veio vários presentes, e entre eles a edição de Injustice 2, que vinha com o Blu-ray da Liga da Justiça Sombria. E junto com essa edição de Injustice 2, veio pra eu liberar o Darkseid. Veio o código de liberação do Darkseid. Então a gente vai jogar com ele hoje, pra gente testar o personagem, beleza? Então, vamos lá. Jogo solo, luta única. E cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz de ter recebido esse presente da Warner Bros. Cara, maravilhoso. Se você ainda não viu o vídeo, assista aqui, tá muito bacana. Fiz um vídeo mostrando, né, essa caixa-mãe que eu recebi da Warner. Bom, vamos colocar um personagem aleatório aqui pra gente jogar contra o Darkseid. Caiu o Flash. Eu acho que eu vou tomar um ralo do Flash. Porque o Flash tá bem apelão. Se você assistiu o vídeo nosso do Flash apelão, ele tá bem apelão. Mas bom, o Darkseid é Darkseid também, né? Seja feita a minha vontade, Barry Allen. Para! Antes que alguém se machuque! Olha, ele tá muito da hora. Esse visual tá muito bom. Olha o tamanho dele perto do Flash. O Flash tá apelão demais, cara. Bom, como é um gameplay que eu tô mostrando pra vocês o personagem, vamos ver como ele funciona, né? Então, vamos ver. O raio ômega. Raios ômega pra cima. Que é quando o personagem tá pulando, você solta ele, né? Disparos da palma. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, solta. Isso aqui é o disparo da palma. Raios ômega. Olha que massa! Pra quem não sabe, a visão de calor do Darkseid, ele controla o movimento dela. Não é igual o do Superman que vai reto. Ele controla. Pode ver, ó. Olha a mão aí. Pode ver. Não! Caramba! Deixa eu mostrar a Flash. Ó. Tá vendo? Ela faz uma trajetória. Tá vendo? Nossa, o Darkseid tá muito legal. O Darkseid tá muito massa, na moral mesmo. Ah, só pra avisar também, ainda hoje a gente vai ter mais dois vídeos de Injustice. Esse aqui é o primeiro vídeo de Injustice do dia. A gente vai ter mais dois. Provavelmente os dois vão ser do modo história. Um é certeza que é modo história e o outro é praticamente certeza também. Mas a gente vai ter mais dois vídeos ainda. Ah, não. Opa, defendi. Vamos ver o que mais que a gente tem de poder aqui. Joelhada voadora. Vamos ver isso aqui. Não, Flash. Deixa eu mostrar os golpes. O cara não deixa eu mostrar os golpes, mano. Ah, não me ferrei, não. Ah, não me ferrei. Bom. Como pra mostrar o personagem, não tem problema perder, né? O duro é que se é mal de história, que ele atrasa muito a gameplay. Como aconteceu já. Mas a primeira vez jogando com o personagem, vamos jogar de novo contra o Flash pra gente... Vou mostrar pra vocês. Nossa, olha que da hora os parademônios. Puxa, que demais, cara. Vamos ver o que é aquela joelhada voadora. Aqui, a joelhada voadora. Só que o Flash defendeu. Essa joelhada voadora. É, não tem... Não é muito especial, não. E pisão da morte aéreo. Tem que estar no ar. Ah, tá. Olha que legal. Tem transporte, cara. Vamos ver o super dele. Nossa, que demais. Que demais. Tá vendo a visão dele controlando? Ó. Ele é muito incrível, cara. Ele é muito poderoso. E em breve teremos ele nos filmes da Liga da Justiça. Esse final de ano, né? A gente vai ter Liga da Justiça. Só que quem vai estar aqui na Terra é o tio do Darkseid. O Steppenwolf. Provavelmente o Darkseid vai ficar mais pra frente, né? É o vilão... Um dos melhores da... Dos melhores, dos mais poderosos que a Liga da Justiça já enfrentou. Acredito até que seja o mais poderoso. Então eles vão deixar um pouquinho pra depois, né? Um pouquinho quando o universo da DC Comics estiver mais estabilizado. Nos cinemas. Não vou usar, não vou gastar meu poder nele. Mano, eu gostei desse teleporte dele. O problema é que eu achei um pouco... Lento. Ele é um personagem muito grande, né? É de se esperar já. Então, voltando ao assunto do filme da Liga da Justiça. O Steppenwolf vai estar vindo... Pra Terra... Em busca das caixas-mães. Porque o Darkseid, apesar de ser sobrinho dele... É o líder dele, né? Então, vamos lá. Mais um super. Deu certo. Deu. Acabou. Conseguiu eles vencer agora. Ele é legal, né? Se, tipo... Se tivesse um Justiça em 3... Se cada personagem tivesse... Dois ou mais super. Porque, tipo... É o mesmo super, né? O poder deles. Olha que da hora. Muito legal. Bom, vamos trocar agora de adversário, né? Já lutamos contra o Flash. Vou deixar por último a luta contra o Superman. Darkseid. Aleatório. Canário Negro. Vamos contra Canário Negro. Eu acho muito legal essa animaçãozinha a hora que você escolhe o personagem, sabe? Foi uma sacada muito boa. Muito legal mesmo. O mais legal quando é o Flash. Que, tipo... Você viu que fica em câmera lenta, né? A hora que eles atacam. Aí o Flash fica de boa. Fica, tipo, dando risada na cara do... Nossa, esses Faradimor estão muito legais. Tá muito bom. Tá bem diferente do que a gente tá acostumado. Mas tá muito bom. Tá muito legal. Canário Negro tá linda. Falar nisso na nossa gameplay agora que a gente vai ter da parte 2, né? Que é a Arlequina, do modo história. Porque eu só fiz a primeira parte do modo história. Mas na parte 2 a gente já viu que a Canário Negro vai estar presente. Pelo menos no filminho, né? A gente vai lutar contra... A gente vai lutar com a Arlequina. Deixa eu prestar atenção. Porque eu não consigo falar em jogar direito. A gente vai jogar contra a Arlequina. Com a Arlequina. Mas que caramba. A gente vai jogar com a Arlequina. Mas a Canário vai estar junto. Vamos ver se a gente vai jogar com ela em breve. Eu ainda não joguei com ela, acredita? Ainda não joguei com ela. Vamos ver de novo. Essa interação com o cenário também é muito legal, né? Opa, desveio de um super. Isso é muito bom pra gente. Legal que o Teleport dá pra fazer em cima também, cara. Olha que massa. Teleport é uma arma muito boa pra se utilizar em jogo de luta, de adversário. Ainda mais online, batalha online. O cara tá lá te apelando, te prensou contra a parede. Você só mete aquele Teleport, vai-se atrás dele, boa. Mano, eu acho um sarro o Darkseid lutar com o braço pra trás. É muito legal isso. Tipo, muito eslob. É muito coisa de vilão mesmo. Nossa super. Ah, ela tá defendendo? Não. Moleque. Ah, moleque. Olha lá, viu? Aquele que eu disse. Poderia ter dois ou três supers. Porque um só é legal. Mas você fica usando toda vez e... Faça. Vai pagar por isso. Agora não tem nada pra usar contra ela. Recupera a vida. Isso que eu me irrito. Esse negócio de recuperar a vida me ferra, cara. Eu já perdi várias vezes por causa disso. Eu tô ganhando. Ah, o cara vai lá e recupera a vida. Mai que é metade. Ah, não. Bora me bater. Ganhamos. Ah, moleque. Eu falei. É questão de treino. Tudo é questão de treino. Se você tá ruim uma coisa, é só você treinar bastante que você vai ficar bom. Não tem segredo. É só treinar. Então eu comecei ruim em Justice, mas eu vou terminar muito bom. Vamos escolher outro lutador. Vamos fazer só mais essa luta. E por último a gente joga contra o Superman. Beleza? Vamos pôr no aleatório de novo. Superman. Ah, o Superman não. Superman a gente vai deixar cruz. Outro aleatório. Arlequina. Arlequina. Ah, mas Arlequina eu queria deixar pra ver amanhã os poderes dela. Amanhã não, né? Daqui a pouco que eu vou gravar o vídeo. Deixa eu ver alguém que eu não vi lutando ainda. Acho que o Ben eu não vi lutando. O Adão Negro eu já joguei contra no modo online. O Capitão Frio eu não vi ainda. Vamos lutar contra o Capitão Frio. Capitão Frio. Mano, esse Parademônio ficou muito massa. Ficou muito massa. Quem é você? Olha os detalhes na pele do Darkseid. Que demais que ficou, cara. Hora de apagar esse fogo aí. Começou. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O Capitão Frio ficou legal porque ele ficou bem diferente, né? De tudo que a gente tá acostumado. Ficou... Sei lá, ele tá com um casaco que lembra um pouco da série, do Flash. Lembra bem pouco, bem distante, assim, né? Mas ele tá meio que no estilo do Capitão Frio da série. Com uma mistura de sei lá o quê, tipo... Eu não consigo lembrar nos quadrinhos de algum Capitão Frio que usa uma roupa tipo essa. Se você souber, deixa aí nos comentários porque eu realmente não lembro de ter lido uma história que ele usa uma roupa mais ou menos igual a essa. Já devo ter lido, mas eu não lembro mesmo. Vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa. Nossa, me atingiu antes de... Ah, vamos ver o que que... Ou... Apertar a bolinha, o que que faz o Darkseid. Ele manda um para-demônio, moleque. Que da hora. Eu não consegui usar ele, caramba. Vou ganhar dele sem usar o Super. Eita, eita, vou usar o Super. Devinho! Ganhei. Sem usar o Super, né? Era para usar, mas acabei errando. Darkseid wins. Olha, ele ficou muito massa o visual dele. Ficou muito top. Ficou bonito de ver na tela, cara. Ficou muito bonito mesmo. Vamos já para o Superman? Vamos, né? Um vídeo para um... Para um personagem só está bom. O tempo que está dando. Nem sei quanto tempo está dando, mas está bom já. Para um personagem. Está dando para ver bem a jogabilidade do Darkseid. Darkseid. Superman. A gente de batalha. Quero muito ver isso nos cinemas. Nossa, eu quero muito também equipar o Darkseid. Ele deve ficar com uma roupa muito massa. Eu ainda não vi na internet alguém equipando ele. Mas ele deve ficar com uma coisa muito massa. Porque ele já é meio... Com armadura, né? Com esse capacetão que ele tem na cabeça e tal. Não aceito esse tipo de ameaça. Capacetão na cabeça, né? Agora que eu pensei. Capacete é na cabeça, parça. E aí a gente fala sem pensar e sai isso. É besteira. Eita. 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 Segura essa, Superman. Ah, moleque. Estou tendo sorte agora porque... Depois que eu fiz a primeira gameplay da primeira parte do jogo. No modo história. Eu fui jogar... Uma luta única, né? Fui testar. Eu joguei uma vez com o Flash. Joguei uma vez com... O Senhor Destino. E uma vez com o Moço do Pântano. Joguei três vezes. Aí... Joguei contra o Adão Negro. Contra o Pistoleiro. E não lembro quem mais. Ah, droga. Nossa, esse Super do Superman ficou muito bonito também, né? E tipo, muito Homem de Aço. Muito legal. Homem de Aço é a série do Supergirl também, né? Fez uma homenagem ao filme. E agora o jogo. Ficou demais. Ficou demais mesmo. É muito bonita a cena. Porque tipo, nas nuvens, tá ligado? Não. Que droga. Vou jogar mais uma. Vou ganhar esse Super Man. Ah, tá me tirando. Não faz graça não, rapaz. Você vai tomar um cura agora. Vai perder até o rumo de Krypton. Bem que Krypton nem tem mais rumo, né? Que ele já explodiu. Tem mais uns dois acendendo os olhos. Começou. Eu não lembro direito o que mais tinha. Eu não lembro direito o que mais tinha. Esse aqui que é o pisão. Para, Super Man. Complicado, hein? Super Man tá difícil. Ganhei de todo mundo, mas ele tá complicado. Comenta aí também o que vocês estão achando da jogabilidade do personagem. Bom, eu jogando aqui com o Darkseid, deu pra ver que tipo... Ah, não acredito que eu errei, cara. Que raiva. Vou perder de novo. E perder feio dessa vez, porque eu não ganhei nem uma... Meio round. Putz, que raiva. Super Man venceu. Entrei não é mais que posicionar. Primeira vez jogando é complicado. Já quer sair metendo pau em todo mundo, principalmente o Super Man. Aí não dá certo. Fique longe da minha prima. Preciso destruir tudo que não posso controlar. Alguém precisa te ensinar boas maneiras. Começou. Bebou antes do inferno forte. Ah, que legal. Para o demônio explode. Pelo menos é isso que deu a entender. Nossa, segura esse combo, moleque. Vê se eu faço de novo. Tá me irritando já. Meu problema de jogar jogo de luta é que se eu perco mais de 3, 4 vezes pro mesmo personagem e comece a me irritar muito. Acho que isso é com todo mundo, né? Fui idiota, gastei o poder agora à toa, porque tem um pedacinho de vida só, era mais de 2 socos já acabavam com ele. Devia ter guardado, mas eu não tinha visto o tanto de vida antes. Que raiva, ó que bonito que é o céu. Caramba, meu. Arrancou toda a minha vida. Bom, vamos tentar a última vez ganhar dele pra gente fechar esse vídeo, pelo menos vencendo o Superman, né? Vamos lá, Dark Side. Dark Side é de Apollo, né? Porque culpa é toda a minha. Mas tá difícil jogar contra o Superman. Começou. Olha só, mano. Não consigo dar um golpe no cara. Não consigo dar um golpe no cara. Quem aí já comprou o jogo? Quem que já tá jogando? Comenta aí também. Eu quero saber quem já tá jogando. Pra qualquer dia... Nossa, agora que eu pensei que dá pra gente marcar de eu jogar com vocês online e gravar e pôr no canal. Isso seria legal. Quem curtiu a ideia, avisa aí. Quem já tiver o jogo, já passa o nome que tá na PSN. Pra encontrar vocês e a gente jogar. E se vocês autorizam, né? Eu postar o jogo. Vocês dando um coro em Apollo Hunter. Não tem problema, não. Eu posso ir perdendo ela. Mas com o treino, rapaz. Daqui um mês, ninguém vai vencer. Eu não. Vai ver. Daqui um mês, só vai dar Apollo Hunter. Dá um super... Ah, não acredito! Que raiva! Agora que eu ia ganhar dele, velho. Ah, não. Agora é melhor se perder. Paralela que eu ia ser trouxa. Ah lá. Ah, se desviei também. Pelo menos... Ah, não! Putz, eu não acredito, mano. Vamos ter que jogar mais uma. Na moral, a última, a última. Sério. Agora é sério. É a última. Eu tenho que ganhar dele, cara. Eu tenho que ganhar dele. Que raiva. Tá por pouco, cara. Caramba, viu? O vídeo já tá cumprido. Quanto tempo já tá o vídeo? Já ouvi esse discurso antes. Nossa, já sabe que o 22 minutos de vídeo dá. Tem que ir logo. Agora a gente vai ganhar, galera. Agora a gente vai ganhar. Manda energia positiva aí. Agora vai, moleque. Agora vai, parceiro. Não. Olha esses combos do Superman. Ele dá dois golpes em mim e arranca metade da minha vida. Aí sim. Agora eu ganhei o primeiro round e mantive o meu poder. O meu super. Era isso que eu queria. Aí sim. Agora eu vi vantagem. Não. Bom, ele vai empatar a luta agora. Porque é certeza que vai acabar com a minha vida já. Só nesse super dele. Já é. Que raiva. Bom, mas vamos lá. A gente vai ganhar desse cara. A gente vai... Eu vou finalizar esse jogo vencendo. Eu não aceito. Não é possível perder quatro vezes. É a quarta vez que a gente tá jogando. Vai fora o Superman. Acabou. Acabou. Eu falei. Eu falei. O negócio é treino, rapaz. Olha. Com a vida completa eu tô ainda. Ah, aí sim. Agora eu vi vantagem. Eu falei que a gente já venceu. Eu falei. Eu falei. Nunca desista. Nunca desista. Aqui uma hora você ganha. Ah, moleque. Fiquei até contente agora. Bom, galera. Então é isso. Eu curti bastante jogar com o Darkseid. O cara realmente é poderoso. É muito legal. A jogabilidade dele. Eu achei que ele seria muito lento. Por ele ser um personagem grande. Mas não é, cara. Não é, não. É. E... É... Só que eu achei que os golpes de visão dele não dão tanto dano. Eu acho que na porrada você tira mais dano. Eu não sei se é impressão minha. Ou se é realmente isso. Depois de vocês jogando, comentem. Pra ver se é realmente isso, tá? É... Mas eu gostei muito de jogar com o personagem. Com certeza eu vou jogar mais vezes com ele. Quero equipar esse cara. Esse cara vai ficar da hora. E comentem aí. Comentem qual personagem vocês querem ver em luta única também. Mostrando pra gente ver as habilidades de cada um. Beleza? É... Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Oh, chega de gaguejar. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. É... Comentem o que vocês acharam. O que vocês acharam do personagem. O que vocês acharam do vídeo. Se vocês estão gostando dessa saga de Injustice 2 aqui no canal Super Hero. É... No começo vai ser assim mesmo. Vai ter bastante vídeo, tá? Porque é lançamento e tal. Então a gente já vai aproveitando. Fazendo aquela porrada de vídeo. Mas com o tempo vai dar uma acalmada. Daqui... Acho que eu creio daqui uns 15 dias. Vai dar aquela acalmada. Aí vai dar pouco... É... Menos vídeos, né? Pro semana de Injustice 2. Mas por enquanto vai ser porrada mesmo. Se você gosta. Então você tá feito, cara. Porque vai ter muita, muito jogo. Muita gameplay. É... Fica tranquilo que teremos ainda os outros tipos de vídeo. É... De curiosidades. Falando sobre filmes. Quadrinhos. Etc, 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 etc. Coisas que vocês já sabem. Quem acompanha o canal já sabe. Teremos também. Mas teremos gameplay a partir de... Hoje. Ontem. Agora eu acho que já passou da meia-noite. Já é hoje. Hoje já... Deixou de ser ontem. Porque é hoje. Mas é isso, galera. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês. Assistam o vídeo da Caixa Mãe. Se vocês não assistiram ainda. Porque, cara. É muito especial pra mim. E acredito que pra vocês também. Pra vocês que torcem pro canal. É muito importante pra gente. Sério mesmo. O link tá aqui na descrição. Tem card aqui em cima também. Que já deve ter passado até. Mas é isso. Muito obrigado novamente. Agora é de verdade. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço. E até mais. E até mais.